Você quer um microfone de qualidade e custo baixo? Então se liga no review do BM800. Mas fica até o final que eu vou te dar uma dica de como extrair a melhor qualidade de áudio do BM800 e não usar ele de maneira errada. E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLC Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio, vídeo e transmissão ao vivo, direto ao ponto e sem enrolação. Se você gosta desse assunto e quer receber mais conteúdo a respeito, se inscreve no canal e toca na sineta. Eu já tô gravando esse vídeo com dois microfones. O Behringer XM8500, que é um microfone dinâmico. E aqui do lado dele, o BM800, que é um microfone condensador. Se você quer saber a diferença entre esses dois tipos de microfone, tô deixando o vídeo no card aqui em cima. Os dois microfones estão conectados na minha interface de áudio, que é uma Scarlett 2i2. Mas por enquanto, o áudio que você tá ouvindo é do microfone dinâmico. Nesse kit do BM800 que eu adquiri, vem apenas o microfone, Esse suporte com elásticos que reduz vibrações pra você usar tanto no seu pedestal de microfone ou então em um braço articulado. E um cabo XLR pra P2. Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre esse cabo. O BM800, como eu já falei, é um microfone do tipo condensador, que é encontrado em diversas cores, tanto o corpo quanto a grade. Essa versão aqui é o corpo preto com a grade prateada, mas existem outras versões também com a grade dourada. Essa versão é um modelo com conexão do tipo XLR, ou seja, aquele cabo com três pinos. Mas também existe um outro modelo que é a versão USB, que é só você conectar no seu computador e sair usando. E agora eu vou alternar o áudio pro BM800. Pronto, você não tá mais ouvindo o Behringer e a partir de agora você tá ouvindo o áudio do microfone condensador. O BM800, por ser um microfone do tipo condensador, ele vai precisar de uma alimentação pra funcionar, ou seja, uma fonte de energia. Essa energia é comumente chamada de Phantom Power, e cada microfone vai precisar de uma tensão diferente pra funcionar. Alguns modelos 12 volts, outros 24 e o mais comum que são 48 volts. A maioria das interfaces de áudio ou mesas de som já possuem esse recurso, essa alimentação Phantom Power. E é aí que tá o problema. Essa alimentação só consegue ser fornecida pro microfone através de um cabo com as duas extremidades XLR, ou seja, as duas conexões com três pinos. Então esse cabo que acompanha o BM800 de XLR pra P2 não vai fornecer energia suficiente pro microfone funcionar da maneira correta. Olha só como fica a qualidade do áudio usando esse cabo XLR pra P2, conectando o microfone direto na placa de som do computador. Essa é a qualidade do BM800 usando o cabo XLR pra P2. Ou seja, mesmo com tudo no máximo nas propriedades de som do Windows, tanto nível quanto sensibilidade, eu não consigo atingir um bom nível de volume pra fazer a minha gravação. A alimentação que chega no microfone não é suficiente pra fazer ele funcionar corretamente. E dessa maneira você não vai extrair o máximo a melhor qualidade do seu microfone. Fora também a maior chance de você ter uma interferência ou ruído no seu resultado por não estar usando um cabo com conexão balanceada, como é o caso do cabo XLR pra XLR. Ou seja, um volume baixo, conchiado, muito mais suscetível à interferência. E tem outra coisa, com esse cabo você não consegue usar o seu BM800 ligado no seu notebook ou então no seu celular. Pra fazer esse tipo de ligação você precisa de um adaptador que vai separar sinal de microfone e fone de ouvido. Então quer extrair a melhor qualidade do seu BM800? Esquece esse cabo, usa apenas cabo XLR pra XLR, ligado na sua interface de áudio ou mesa de som. Agora outro alerta pra quem vai usar esse microfone e alguns outros tipos de microfone condensador que tem esse mesmo desenho. Eu já vi muita gente usando esse microfone errado. E depois acaba colocando a culpa no equipamento, falando que não vale nada, falando que não presta. Todo microfone tem uma cápsula que vai captar a sua voz. E essa cápsula tem que ficar direcionada pro sinal que ela tá captando, no caso a sua boca. Nesse modelo, aqui do BM800, ela fica na lateral. Então embora o desenho do microfone tenha essa grade na parte superior, você não vai falar por cima do microfone. Você vai falar sempre na lateral dele. Essa é a maneira correta de usar o BM800, mas olha a diferença que fica no som se eu inventar de falar na parte superior do microfone. Falando da maneira correta, agora eu vou continuar falando aqui em cima do microfone e você já percebe a total diferença no seu áudio, no seu resultado. Então use o microfone da maneira correta, com a cápsula virada pra sua boca. Outra coisa, você viu que eu não estou usando um pop filter, ou seja, não é obrigatório usar um pop filter pra evitar sons de P e B, por exemplo, onde sai muito ar da boca direto na cápsula, se você usar o microfone da maneira correta. Ou seja, imagina um círculo, uma linha aqui em volta do microfone e eu vou sempre falar em torno dessa linha, mas sempre virado aqui pra cápsula. Eu só não posso falar pra fora do microfone, senão a captação não vai ser adequada. Mas falando virado pra cápsula, você tem uma boa qualidade de áudio. O BM800 tem um ótimo custo-benefício, nesse caso comparado, por exemplo, com o HyperX Quadcast, que está custando mais de R$ 1.000. Mesmo você comprando o BM800 com uma interface de áudio, o valor final ainda vai ser menor do que o HyperX Quadcast. Mas se você quiser uma solução mais prática, você pode pegar, de repente, essa versão do BM800 USB, ou então até mesmo um Fifine K670. Já tem review no canal, estou deixando no card aqui em cima também. Diga aqui nos comentários qual microfone você usa pra gravar os seus vídeos ou fazer as suas lives. Leia a descrição também e se você gostou, curtida, favorito, se inscreve no canal e toca na sineta pra receber todas as atualizações aqui da BRK Media e me ajudar a chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Grande abraço, até o próximo vídeo. XLR K670 Pro BM E a partir daqui, e a partir de agora, você... E a partir de agora... Nossa, eu estou tocando Xuxa. Lua de cristal.